3, 2, 1 Hoje, I am at Nars Dars Borda Jodhia, Nusse, Infiniere, Sans Frontieras Sou enfermeira sem fronteiras Hoje, eu sou enfermeira sem fronteiras MMSF Guilherme Wanakri O nome é Silomoporuma, Atagirin Bibi 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 Hoje eu sou a Nurse Without Borders. Nós somos a Nurse Without Borders. Hoje eu sou 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 a Nurse Without Borders.